O que depender de mim, na propaganda oficial do governo, imprensa que se comportar dessa maneira, mentindo descaradamente, não terá apoio do governo federal. Então o senhor não quer que esse jornal acabe. O senhor está deixando isso claro agora. Por si só, esse jornal se acabou. Não tem prestígio mais nenhum.